Cantor Gospel, Leonidio Moreira Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte, oréve para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, oréve para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte, oréve para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba o pano de Seu Vá Receba, receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, oréve para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte, oréve para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Receba, 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 receba,שהo do tempo está neste lugar Parque de Seu Vá Moisés subiu ao monte orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo, receba, receba, Jeová está te passando um passo novo. Receba, receba, receba este fogo, receba, Jeová está te passando um passo novo. Receba, 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 Jeová está te passando um passo novo. Receba, 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 Jeová está te passando um passo novo. Moisés clamou a Deus e Deus lhe falou. Sou Deus que lhe chama para tirar o meu povo das mãos de Faraó. Em frente ao mar vermelho, Moisés parou. O cajado na mar, o mar tocou, o mar te abri. Música Foi o Deus que nos libertou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, foi o Deus de Moisés que nos libertou. Música 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 Moisés que lhe chamou a Deus e Deus lhe falou. Música 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 Porque hoje vou te levar Eleceu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de ele ser Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de ele ser Pega a capa de Elias 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 A unção de Deus Pega a capa de Elias 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 Pra que já começou a trabalhar Tenho barro cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho barro cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro Pra queimar, o boleiro está aqui Já começou a trabalhar Tenho barro cheio neste lugar Vem da olaria de Jeová Tenho barro cheio, Deus vai te usar Vem da olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Dessa casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barro, amassa o barro, bota o barro Pra queimar, o boleiro está aqui Já começou a trabalhar Vem da olaria de Jeová Filho, confiei os meus em tuas mãos Por que não cuidastes? Cobrarei eu de ti Ao chegar no aprisco Senti e fui logo contando Só havia um noventa e nove Uma ovelha estava faltando Eu, como um bom pastor Saí à sua procura Longe do caminho Caída encontrei Ferida e machucada Ao aprisco Como ela retornei Não deixe sua ovelha perdida Comperem suas ovelhas, pastor Todo mundo deve estar caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure com amor Não sei que deve estar ferida Salva ela dando água da vida E traga a casa do Senhor Ah, filho Se soubesse estou O valor Que tenho a alma para mim Ao chegar no aprisco Ao chegar no aprisco Senti e fui logo contando Só havia um noventa e nove Uma ovelha estava faltando Eu, como um bom pastor Eu, como um bom pastor Saí à sua procura Longe do caminho Caída encontrei Ferida e machucada Ferida e machucada Ao aprisco Como ela retornei Não deixe sua ovelha Não deixe sua ovelha perdida Não deixe sua ovelha perdida Comperem suas ovelhas, pastor No mundo deve estar caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure E procure com amor Com o amor Não sei que deve estar ferida Salva ela dando água da vida E traga a casa do Senhor Não deixe sua ovelha perdida Comperem suas ovelhas, pastor No mundo deve estar caída No mundo deve estar caída No mundo deve estar caída Ao aprisco Não retornou Deixe as noventa e nove E procure com amor Com o amor Não sei que deve estar ferida Salva ela dando água da vida Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber, entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e o jubá tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e o jubá tá renovando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Amém. Muitos dormem no porto da terra Para a salvação Outros dormem no porto da terra Para a condenação Jesus está lhe chamando Para o caminho de luz Deixe esse mundo aí fora Abra o coração agora E aceita o salvador Jesus Foi ele Foi ele que foi perseguido Foi ele que foi humilhado Foi ele que foi ferido Foi ele que foi condenado Foi ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz Foi ele que foi o meu coração Muitos dormem no pão da terra Para a salvação Outros dormem no pão da terra Para a condenação Jesus está lhe chamando Para o caminho de luz Deixe esse mundo aí fora Abra o coração agora E aceita o Salvador Jesus Foi Ele Foi Ele que foi perseguido Foi Ele que foi humilhado Foi Ele que foi ferido Foi Ele Foi Ele que foi condenado Foi Ele que foi crucificado Derramando sangue na cruz O Senhor Jesus Foi Ele que foi conhecida Foi Ele que foi herido O Senhor Jesus Ele que foi o Senhor Foi Ele que foi derramada E o Senhor Jesus E o Senhor Jesus Ele que foi comensate Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí